Passe, Pedro, saiu, goleiro, acabadinha! O Sad Boy, o Sad Boy Pedro, olha lá. Eles me aplaudem, mas eu tô triste. Ah, porra, eu tô falando sério, cara. O Flamengo vai fazer uma... O Flamengo tá prestes a fazer, tipo, aquelas firmas de rap, tá ligado? Uma gravadora. O Gabigol já é rapper. O Pedro vai ser o Sad Boy, tá ligado? Ele vai ser o XXXTentacion. Fiz um gol, nação. Fiz mais um gol, infelizmente. O Lio Pedro.